Olhando nossas fotos do passado O perigo estava lado a lado Eu não vi Eu entendo tudo isso agora Eu tenho que mandar nossa história Eu não vi Estou aqui Sem saber o que falar Pra minha vida você estava fora do lado Longe de mim vai piorar Por isso é difícil Baby, você não viu Baby, você não viu Baby, você não viu Porque você perdeu o que você perdeu Baby, você não viu Porque você perdeu o que você perdeu Eu, 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 eu E você perdeu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu O que é isso?